Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu venho mostrar as minhas vendas do catálogo 4 estações e Shop Winner. Eu vou começar por essa da 4 estações, que é dessa campainha aqui, ó. Meus amores, aí eu comprei alguns pacotes surpresa. Pra mim, comprei esse cama, mesa e banho, esse kit de calçado feminino, do tamanho 36, vem 3 pares sótidos, eles escolhem. E comprei 3 pacotes de utilidade, tomara que não venha repetido, né, demais. E comprei 2 pacotes de higiene, beleza, espero que valha a pena, né? Também comprei pra mim essa embalagem para calçados, olha essa. E vamos lá. Eu não vendi, assim, muitas coisas, não. Mas eu quis estar trazendo pra estar mostrando, né, compartilhando com vocês as minhas vendas. Eu vendi esse pijama Gabi, em elanca, elástico na cintura, cordão decorativo, foi no tamanho M, por esse valor. Só um instante, meus amores, quando eu procuro aqui, os outros itens. Aí eu vendi 3 luminárias de toque, está dessa aqui, ó. Ela é base adesiva. Vendi também um suporte para selfie e um suporte para celular redondo. Vendi também uma cortina lisa para box, dessa. Aí vendi esse relógio de parede carinjona da Galinha, bem lindinho. E minhas vendas da 4ª estação foram somente esses itens. Agora vamos para Shopping Winner, by 4ª estação. Aqui também foram só 2 itens. Vou estar mostrando pra vocês, foram... Aí eu vendi esse kit com 2 fejideiras, ó. Essas 2 peças, isso não vem só na foto mesmo, só vem as 2 fejideiras por esse valor. E vendi outro item, somente isso. Deixa eu estar mostrando pra vocês. Não sei se é mais pra cá, só um instante, meus amores. Foi essa sombra para a sombrancelha, ó. Essa. Então, meus amores, essas foram as minhas vendas, né, da 4ª estação e da Shopping Winner. Esperem que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não esqueçam de deixar aquele like. Se não for inscrito, se inscreve no meu canal. Ative o sininho para receber todas as notificações. E até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau!